O termo mulambo você certamente já deve ter escutado por aí, principalmente se você for torcedor de algum clube carioca. Seja porque escutou falar do seu time assim, ou porque é a sua torcida que canta esse termo. Talvez quem cante nem saiba a origem e nem o real objetivo por trás. Até porque as palavras em si não trazem o preconceito, e sim o que elas carregam. E nisso vai o contexto histórico. Molambo com O era um pano que algumas tribos africanas amarravam a cintura. Essa forma de se vestir e os termos chegaram ao Brasil com os negros escravizados. Só que com o passar do tempo, os senhores de Engenho passaram a usar isso como uma forma de depreciar e insultar os negros escravizados. Ou seja, era uma forma de criticar uma marca cultural dos povos africanos. Com o fim da escravidão, o uso de termos racistas se intensificaram e passaram a usar o termo mulambo para insultar pessoas que estavam mal vestidas, especialmente os negros.